Oi gente, GoiSkin está com uma novidade pra vocês. O canal AleArts gostaria de apresentar pra todos o especial de Natal. Com bastante promoções, basta você abrir caixas e comprar tickets para o mega sorteio. Primeiro lugar leva a AWP Fade, segundo lugar leva as luvas Fade e terceiro lugar a faca Doppler. Utilize o cupom AleArts no seu depósito e ganhe 15% de bônus, corre e participe. Eu tenho um Fade e ter um monstro. O primeiro golpe é o Orang. Eu acho que ele é Banan. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Então toma Eu tenho que matar Ah, seus exercitários sempre não usaram Na real Fico parado nessa hora Se você ganhar isso aí é melhor Ele tá aqui Meu amigo Meu amigo Tá lá Tá um B a Sor Tá um B a Sor Ele é tão meio A Sor, acho o último Acho que eu dei vai a N1 Tá DM4 Tem bug Tem bug Mano, o cara deve ter ficado muito triste da rampa Ele tomou 5 Caiu Felipe, vamos bem aqui Beleza Muitas mods Passou Opa Opa Meu amigo Geladeira Geladeira Verde subiu mano Geladeira 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 Beleza Mata 4 Meu Deus Cadê o outro Vamo Aí Meu amigo Se fosse o taco Que isso lindinho Que isso lindinho Que isso lindinho Não O taco é entre né Lindinho tá chamando o ferro de baiter Nossa Chegou olhando pra mim Chegou olhando pra mim Caralho pixel Caralho pixel Meio, meio, meio Nossa Nossa É É Dendo bom Deu merda Aí deu merda Caralho Caralho Tô nas suas costas Tô nas suas costas Tô aqui nas costas Pode trabalhar hein Aqui não passa não Morreu Eu confio Também que tirava um pouco a bochecha E dava a sensação que isso aqui era maior Tá ligado Aí como eu já tinha a bochechão Eu falei Quer saber velho Já vou arrancar tudo Essa bochecha do caralho E aí arranquei Cadê o Fale? Fale tá aí? Fala Faleizão Como é que tá aqui isso na bochecha mano? Ah Vou falar Vou falar real pra você Fale isso aqui velho Ah Fui lá em Guarulhos lá esses dias mano Vou falar pra você velho Fui lá em Guarulhos lá e Nossa senhora Tá aguento e feitei isso né O resto você já sabe né E aí Faleizão Bora jogar um CS ou não vamos? Eu fiz bichectomia meu mano Fiz bichectomia Tirei aqui a gordura da bochecha Ah agora eu tô mano Agora que eu tô no Brasil Vou fazer toda a cirurgia entendeu Que tiver Antes eu não tinha tempo pra fazer Vinha pra cá Ficava mano 15 dias 10 dias Agora que eu tô com tempo irmão Vou fazer tudo Já fiz ó Rhinoplastia Redução peniana Aí pô cortei o cabelo Que é uma coisa que eu não cortava também Agora eu fiz bichectomia Ah e por aí vai Vijo canci Sabe do AC C4? Sabem né? Tá la na carroça Estou muito emocionante 4 in ato no momento Não posso esperar de ver você no Cloud9, eu estou hyped por isso Sim, Cloud9, Phase, Liquid, Astralis, Na'Vi, Boom Eu estou brincando, Liquid Eu acho que você vai no Liquid, eu acho que isso vai ser ótimo Já fala para vocês? Não é um desses Só pode ser um desses Tamo junto, Jutex, tamo junto, meu querido É que se eu começo a abrir sessão aí, daqui a pouco a galera também vai fazer pedidos parecidos E vai ficar chato eu não fazer para todos depois Vai de fundo Beleza, ganhou, BT Caralho, velho Nossa, mano, que desespero, velho Mano, chegou rabanada, né Cumpriu uma rabanada, velho Ah, que delícia, que delícia Docinho, que maravilha Agora eu vou fazer um cafezinho, velho Liminha, tá chão Beleza de round, é gostosa Eita Que isso, velho? Vazou, vazou, vazou Vazou Você falou da rabanada, né Que bom é essa, velho? A rabanada 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 Rabanada, que bom é essa, velho Nossa, mano, eu peguei a porra Daí pra mim, tá Não Porque você nunca chamou ela de gostosa Beleza de round, é gostosa Eita Vazou, 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 vazou Vazou Você falou da rabanada, né? Aham, da rabanada Fala Demonarts Sejam bem-vindos aí, meus queridos Aí, ó Mágica Meu Deus do céu, velho Mágica Aumento anal Então vamo, vai Tem como fazer aumento anal, será? Olha o perno Foda Nada, meio, nada, meio Meio picou Caralho Caralho O moleque tá com uma flecha que mal me cegou O cara já entrou com a banal com a minha hype do Ace, mano Dois varandas, dois varandas, dois varandas Dois varandas, dois varandas Eita Caralho Caralho Essa bala foi muito da cara, velho Ah, igual essa que eu tomei Ah, igual essa que eu tomei Tem que matar o sapão aqui Que porra é essa? Sapão roxado Mas tem mapa, por exemplo, que o mais próximo do bombe Os caras chamam de B, por exemplo, na trem Na trem, o B é a nossa B1, tá galera? A gente fala B1 Ah tá, beleza Dá um sub, dá um sub Vamos passar um sub de pra alguém